Hoje o programa Mulheres vai exibir uma edição emocionante na sua reta final. Hoje nós vamos conversar com a dona Maria Amadou. Ela que vai representar a todas as mulheres do campo, a todas as mulheres quebradeiras de coco. Dificilmente já fizeram uso da maquiagem alguma vez em suas vidas. Mas a beleza estampada em seu rosto é singular. Reflete o quão intenso o sol tem refugido a esperança sobre sua pele. Judiada como a de qualquer guerreira. Na simplicidade do campo, as mulheres rurais vivem dias de labuta. Suas atividades se multiplicam, geram sobrecargas em suas vidas. Mas o fardo pesado não tira o sorriso do rosto, não diminui a força e a garra pelo trabalho e a esperança de um amanhã com a mesa farta. Essa mulher que hoje tem 65 anos de idade, desde os 9 anos de idade, é conhecida por quebrar coco, conhecida como a mulher do campo. E pra gente é uma honra conversar com a senhora. Conte um pouco da sua vida pra nós. Eu trabalhei muito quebrando coco pra dar de comer meus filhos na matinha. Dona Maria, durante todas essas décadas, a senhora quebrando coco junto com as suas companheiras, a senhora já chegou a ver alguma cena triste? Eu vi uma coisa triste. Uma neta minha cortou o dedo, que apatou, ficou aleijadinha do dedo. E uma irmã minha pegou cinco pontos num corte que ela pegou, botou muito sangue. A gente fica com muito medo, com muito medo, a gente tem vontade de desistir, mas a gente não pode. É acostumada, a mãe dela desmaiou quando ela cortou o dedo. É uma coisa triste a gente ver mesmo. A gente fica com medo, a gente não desiste porque não pode mesmo desistir, mas tem vontade. E hoje estou vivendo aqui, mas meus netos, a casa cheia de netos, tenho dois especiais dentro de casa, sofro muito, mas tenho paciência de cuidar deles. Deus dá o jeito da gente viver, né? Eu digo que a mulher do Brasil tudo é guerreira. Mulher, 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 do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, da escola em que você foi ensinada. Mulher, mulher, da escola em que você foi ensinada. Mulher, mulher, da escola em que você foi ensinada.